Tá bonito, viu? Esse Guaraná sempre foi bom aqui Agora é o meu, né? Amigo, vamos lá O meu é o Bernadão Olá, Marilene A noite, tainha, vinho e muito sexo O que vai no Bernadão? Miratã e Catuaba Mais pó de Guaraná Mais pó de Guaraná Esse é o Viagra do Amazonas, né? Ovo de Catuaba Ovo de Catuaba vai inteiro, com casca e tudo O negócio desse é hipercalórico Mas é bom, viu? Abacate Abacate tem que ter uma texturazinha, né? E um sabor também Aí é o concentrado, né? Eu mandei em Castanha, tá? Ah... Que já é Castanha Batida, né? Acho que é pra ganhar tempo, né? O que é o concentrado Aí é o xarope do Guaraná, né? É o xarope do Guaraná Esse xarope já tem aqui, né? O xarope já tem aqui, né? Ah, tá Vai, bom Rapaz, esse aí tá bom, viu? A gente tá em jejum até agora mesmo São quase 11 horas, né? O negócio bom Porra, Raimundo, muito bom Legal, cara Não Tá bom, Raimundo, muito obrigado Eu quero Bota um pouquinho Esse Raimundo é muito gente fina É por isso que eu vim aqui Essa aqui é a melhor banca de Guaraná do Brasil É aqui, né? Patrícia já vai dar um cartãozinho dela Do serviço de advocatices, né? E aí, tá bom o teu? Na metade já, né? Tá saindo? Tem um aí, Matão Baixou um pouquinho aí a tempestade Tem um choro? Ui, tem até um choro, cara Rapaz, é por isso que quando eu venho pra Manaus O primeiro lugar que eu venho é aqui, viu? O negócio aqui é bom Depois a Mira tem que mandar R$200,00 pra mim A Mira Pra fazer em casa Tem um kit Ah, aqui é o kit, né? Já, ó Pra fazer em casa, né? Jesus do céu Eu ia derrubando o meu Nádio Vou até parar Deu um frio agora Pra cá é alimentação Aí pra cá vai tudo artesanato Artesanato, confecção Ali tem farinha Do aruani Do arani, não sei Aí vai até lá em cima O Teatro Amazonas já é ali Já é logo ali Do lado daquele prédio É o Teatro Amazonas já Bem pertinho aqui na feirinha Ainda do Eduardo Ribeiro Acabou Eu tomaria outro Mas faz mal Só com um eu fico me tremendo já Nervoso Mas, Ramondinho O seu tem lixo aí, não tem? Vou jogar no lixo ali O teu também? O teu ainda tem Ixi Olha os tuas biscoitos aí, ó É aqui, ó Só que aqui é outra marca, né? Quanto é a castanha, senhora? Bom dia Bom dia Tem castanha de 12 E 25 Ah Você vai no pão de queijo Ah, vai na broa Você vai comprar pão de queijo? Tu ainda aguenta comer Depois de um Guaraná desse Pô, vambora Não quero, não É muito cheio Tu bem que o meu era maior, né? O meu copo Além de ser maior Era mais Tinha mais ingredientes, né? Vamos pra cá Tem queijo aí, ó Hum, cachorro É Grande, né? Tem pãozinho Tem até depois no almoço É, é verdade Na hora do almoço Eles tomam café da manhã, né? Às horas da tarde No domingo Água de dois reais Foi ali que eu vi Banco 24 horas, ó E tem uma escada rolante lá Não sei Se tivesse pelo menos dois reais Pra dar planilinha, né? Sim Então, não precisa sacar não Depois eu vi ela com o outro carro Aí depois eu já vi ela com o outro carro É muito bom 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 Eu vou lá É muito bom Eu vou lá Deixa eu ver aqui na outra rede Para esse Guaraná da energia é grande, pelo menos é uma tremedeira Aqui tem um último ponto de comida de lanche, café da manhã Olha o tamanho daquela tapioca Pessoal lanchando aqui, esperando Chapeuzinho do Chaves Olha o tamanho desse peixe Patrícia, olha aqui Ah, é uma almofada, né? Está tendo um zol Olha, cara, que legal, né? E tem de todo jeito, cara Posso filmar aqui, senhor? Posso pegar aqui, né? Olha o tambaqui, olha Tambaquizão, toma, segura aí E é o tamanho real mesmo, né? Conta a almofada desse, desse tambaqui Quanto é essa almofada? A grande está 120, a pequena está 60 É, é do preço do peixe mesmo Eu acho que vale a pena, é legal uma almofada dessa no sofá Todo mundo que chegar vai se impressionar Será que tua mãe não queria uma dessa, hein? Para botar lá? Eu acho que foi o mesmo Legal mesmo, olha Olha, tem a bolsinha pequena, ó Tava em pé um do lado do outro Aqui é só um chaveirinho mesmo, ó Olha, legal isso aqui, viu? E a bolsinha? Tem mais aqui, ó Ah, é mesmo a pochete, olha Bota um mentir aí, Patrícia Tá legal essa pochete aí, ó Bota a bolsa para trás, para ficar só ela Olha aí Quer uma não? Pode chegar lá no fórum, assim, com uma bolsa dessa Fica legal, quer? Patrícia foi comprar uma capinha do celular ali para ela A gente entrou nessa loja aqui, né? Aqui do lado da feirinha já Feirinha ali na frente Aí tem o comércio de domingo também Nessa avenida aqui Olha esse cachorro Não é mais torre a torre, eu acho Aqui as plantinhas Aí a gente estacionou o carro para cá Tucumã Então é isso, pessoal A gente veio dar o passeio aqui na feira E trouxe vocês, espero que tenham gostado, tá bom? Tchau Aplausos Aplausos Obrigado.